Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Vamos falar do atual momento do cantor Túlio Milionário Algumas pessoas vêm falando que ele não vai mais fazer sucesso Que o sucesso dele já passou e só foi cantor de uma música Só que no caso, dançar forró beijando Será a verdade? Vem a entender Mas antes de ver o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, como eu falei para vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Túlio Milionário Ele que sem sombra de dúvidas, na minha opinião, tá gente? É um dos maiores cantores de forró que nós temos na atualidade Lembrando a todos, eu acho que não preciso relembrar Mas é bom nós falarmos que Túlio Milionário começou a se destacar em todo o cenário do Nordestino E consequentemente em todo o cenário nacional Entre os anos de 2019 e 2020 com a música Dançar Forró Beijando A música, digamos de passagem, que não é lá essas coisas de boa, de boa, de boa, de boca cheia Porém, o que chamou mais a atenção do público é que Túlio Milionário em seus shows Ele chamava algumas meninas no palco e começava a dançar beijando elas Logo no início era uma menina só Porém, as coisas foram ficando mais sérias, ficando mais sérias Que chegou certa vez de Túlio Milionário beijar até três mulheres ao palco E isso chamou muita atenção do público Tanto do público masculino como do público feminino também Na época de seu auge, diga-se de passagem, que Túlio Milionário chegou a fazer mais de 30 shows no mês Participando também de inúmeros programas de rádios e televisão Eu acredito que quando Túlio Milionário estava no seu melhor momento Ele fez show em, digamos que, quase todos os estados brasileiros E aqui em São Paulo, por exemplo, as músicas dele eram bastante tocadas E ele sempre, sempre vira e volta de estar fazendo show aqui Porém, o seu momento passou e de 2020 até o presente momento A carreira de Túlio Milionário não está como estava naquela época E algumas pessoas falam que o momento dele já passou E que Túlio não vai mais fazer sucesso e isso e aquilo ou outro Vocês sabem como é que são as pessoas da internet Porém, recentemente Túlio Milionário lançou sua mais nova música Que se chama Combustível do Vaqueiro Uma música que me chamou muita atenção E por isso resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês A música, na minha humilde opinião, muito top Eu já venho acompanhando o pré-lançamento dela Porque ela ainda teve uma divulgação muito, muito boa E em poucos dias de lançamento aí, ela já consta com milhares de visualizações Aqui no YouTube, tanto na música, quanto também no videoclipe oficial O videoclipe teve a participação de alguns digitais influencers E por isso, cara, eu acho que essa música aí Ela pode virar nos próximos dias Eu vou deixar um trechinho dela aqui pra vocês Para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco Sobre a carreira do cantor Pois é, rapaziada, essa é a nova música de trabalho de Túlio Milionário Que se chama Combustível do Vaqueiro Eu achei a música muito top, velho Vale muito a pena você conferir Isso aqui, gente, nem é divulgação nem nada, tá? Eu só tô mostrando pra vocês o que realmente eu achei a música muito top Eu posso estar até deixando o link aqui na descrição E vocês vão lá conferir pra vocês terem dimensão disso que eu estou falando E aquilo, velho, eu acredito que nenhum cantor que ele faz sucesso Ele vai se manter no auge dos auge dos auge pra sempre Você faz sucesso ali cerca de um ano, dois anos Aí chega lá na frente e você deixa de ser novidade E é claro, meio que as pessoas te esquecem Mas não é que você saiu da mídia Você só deixou de ser novidade Eu acredito, porque eu cito um exemplo muito top pra vocês De João Gomes Que é um cara que eu vi a carreira dele praticamente nascer no profissional E ele se tornar esse fenômeno que é em todo cenário nacional Quando o João Gomes começou a fazer sucesso Ali entre os seus dois a três meses logo As pessoas falavam muito dele Todos os lugares que você ia nas redes sociais Você viu algum assunto relacionado a João Gomes Já hoje você vê isso com menos frequência Ou seja, ele não saiu da mídia Ele só deixou apenas de ser novidade E isso acontece com todos os artistas E eu acredito que foi isso que aconteceu com o Túlio Milionário Cara, como eu fiz um vídeo falando da carreira dele A carreira dele deu uma pequena quedazinha Porém, eu acho que ele ainda é um cara muito conhecido Pra você ver que é um cara muito conhecido É só você ver os números em suas redes sociais Que hoje praticamente as pessoas Vê se o artista está fazendo sucesso ou não Através das redes sociais E Túlio Milionário Você vê que nas redes sociais dele tem milhões de seguidores Vê os números também de seus shows Números bastante expressivos Então acredito que ele ainda está num bom momento de sua carreira E essa música, na minha humilde opinião Promete ser uma das músicas aí Que vai fazer muito sucesso nesses próximos dias Pra vocês terem noção A música com menos de 5 dias de lançamento Eu já aprendi a cantar O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Não, a música é muito top, de verdade Por isso estou falando pra vocês Música chiclete O refrão muito top E vale muito a pena você conferir Mas enfim, rapaziada Esse é o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui E eu gostaria muito se você deixasse aqui nos comentários Se você já ouviu a música Se você gostou Se você concorda com minhas palavras Se você discorda Se você discorda Deixe aqui nos comentários também Porque assim nós podemos estar trocando alguma ideia E chegar querendo ou não A coisa nos comentários Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado, senhora E até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau